Olá, preciosas e preciosas do canal, retornamos aqui na VAZB Menina, estamos no Shopping Albraz, a loja 568, tá? Na Rodrigo dos Santos aqui, 901, né? 91 91 Olha só, nossa equipe toda luxo já está aqui preparada para o nosso desfile Porque aqui é outubro rosa e tem mercadoria para vocês, direto do fabricante Pecinhas a partir de 10 reais Olha só, nossa Miss Line vem com um produto luxo Olha só, essa linda, transpassada atrás, olha esse detalhe Blusas femininas com a VAZB, direto do fabricante E tá quanto, Miss? 12 reais Olha que luxo, linda Mais de 10 cores daquele modelo, tá, meus amores? E agora, novidade da semana, aqui com a nossa Jaque Luxo Mãe, gente, esse vestidinho com detalhe aqui, ó Na manga, ombro a ombro, a cigainha, a rásio E olha só, coladinho que todo mundo adora, né? Jaque, tá quanto? 20 reais Barato, né menina? Só 20 reais, minha mãe Porque é direto do fabricante, olha só Várias cores, hein, Jaque? Verde, tem gosparda, tem pink, tem todas as cores, umas 10 cores É pra você ficar toda patricinha luxo aqui na VAZB Manda feminina, como tá? É esse aqui, vende também? Vende, tá 5 reais por centinho 5 reais, ó, tudo tendência E a nossa, Thaís, tá vestida também Numa, é... Veste leg, né? Toda luxo, olha que lindo Esse aqui vai ter várias cores também E tá de quanto, tá? 15 reais, Jena? 15 reais apenas Moda feminina aqui na VAZB E a blusinha que a Jana tá vestida Olha só Esse aqui da Nucle Size É aquela de amarrar A Jana colocou assim, meio blogueirinha Mas é aquela de amarrar, meus amores Tem várias opções Dá pra fazer top view também E pra mostrar pra vocês que dá no Plus Size Olha só, linda, né? 10 reais essa aqui, né, menina? 12 12 12 porque ela é maior, né? Olha só, 12 porque ela... Toda hora eu falo 10, 10, 10 Mas tem blusinha de 10 Olha só Essa aqui é de 10 reais Luxo Essa aqui é a de 15 reais Que é a nossa paliça vestida Olha só Essa aqui é de 12? Sim 12 reais Olha, chegou o verde O verde menta Que todo mundo adora Tá super tendência Olha só aqui Transpassada 10 reais Nosso sucesso Olha só Que luxo 10 reais Modelo um mais lindo que o outro 10 reais E esse vestidinho, gente? Esse aqui tá quanto? 20 reais Olha, lançamento também, ó Tem várias cores dele, Xana Maravilhoso Vou colocar o WhatsApp Que a gente envia pra todo o Brasil A partir de quanto, gente? A partir de 250 reais Olha aí A partir de 250 a gente já faz envio Correndo Transportador Entrega no ônibus também Variedade aqui na VEA Zevedo Então, meninas O horário de funcionamento aqui da VEA Zevedo É de 5 da manhã Até as 14h30, tá? 2h30 A gente também faz entrega, né? Nós fazemos entregas também, viu? Via Via Correios Ônibus E transportadora Olha só Sucesso Aceitamos cartão também Aqui fazemos qualquer negócio A sua sorte Está aqui na VEA Zevedo Produto Qualidade Ótimo Atendimento É na VEA Zevedo Então, meninas Essa é a dica de sucesso pra você Que é a tacadista Que busca Preço Qualidade Bom gosto É aqui na VEA Zevedo Olha só Nosso trio Todo vestido Com essas peças maravilhosas Apenas 10 reais Novidade Toda semana Aqui na VEA Zevedo Seu Natal Está aqui, né, meninas? Vem pra loja!